Olá, eu sou Gilmara Fiuza, vou apresentar o trabalho intitulado Consumo de Chás de Fitoterápicos por Pacientes com Doença Hepática Vordurosa Não Alcoólica. A doença hepática vordurosa não alcoólica é caracterizada pelo acúmulo anormal de triglicérides no citoplasma dos hepatócitos, estes podendo exceder 5 a 10% do peso do órgão em indivíduos sem histórico de consumo excessivo de etanol. Modificações do estilo de vida, como hábitos alimentares saudáveis associados à prática de exercícios físicos são necessários para o tratamento da DHGNA. No entanto, muitas pessoas não conseguem seguir as orientações dos profissionais e acabam optando por medicamentos considerados alternativos, como os chás e fitoterápicos, que são preparações ou bebidas à base de plantas, devido à crença de que esses medicamentos são naturais, são livres de toxicidade e já são utilizados no tratamento de doenças desde os tempos mais antigos. No entanto, alguns princípios químicos de plantas medicinais podem causar um risco de lesão hepática induzida por ervas, a ILI, bastante relatada já na literatura, uma doença com curso clínico grave, que inclusive pode ser letal. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo identificar a prevalência no consumo de chás e fitoterápicos por pacientes com diagnóstico de DHGNA em acompanhamento ambulatorial. Trata-se de um estudo de corte transversal realizado com indivíduos atendidos no ambulatório de ceto-hepatite não-alcoólica do complexo UPS. A amostra foi de conveniência, utilizando prontuário de pacientes que foram atendidos entre julho a dezembro de 2019. Foram incluídos no estudo indivíduos com idade superior a 18 anos, com diagnóstico de DHGNA através de ultrassonografia e congestão ocasional negativa de etanol, menor de 140 gramas por semana. Não foram incluídos portadores de outras doenças crônicas do fígado e aqueles indivíduos com dados suficientes no prontuário. Foi feita, então, a análise retrospectiva desses prontuários no SAMI, que é o Serviço de Arquivo Médico e Estatística do Complexo UPS, utilizando um formulário específico para a coleta de dados. A análise estatística foi realizada através do programa SPSS versão 20.0 e adotando a significância de P menor que 0,05. Então, como resultados foram avaliados? 80 prontuários e 69 para encher os critérios para inserção no estudo, sendo que as perdas se deram pela ausência do diagnóstico de DHGNA. Desses 80 indivíduos, a maior parte eram do sexo feminino, com média de idade de 52,4 anos, pardos, empregados, eram sedentários, não eram tabagistas nem etilistas, a maioria apresentava hipertensão e eram obesos. Dos 69 indivíduos, 55 contiam informações no prontuário sobre o consumo de chás de fitoterápicos, e destes, 25, ou seja, 45,5% relataram uso. A tabela 1, ela traz as características sociodemográficas e clínicas dos pacientes com DHGNA, segundo o consumo de chás de fitoterápicos. Então, podemos observar que tantos indivíduos que tinham consumo, quanto os indivíduos que não consumiam, a maior parte eram do sexo feminino, tinham idade menor que 60 anos, eram pardos, empregados, a maioria eram sedentários, não eram tabagistas nem etilistas, eram obesos, apresentavam comorbidade de hipertensão, não eram diabéticos nem hipertensos. Então, ambas as características semelhantes entre os dois grupos. A tabela 2, ela traz os tipos de chás de fitoterápicos consumidos por esses pacientes, então podemos observar que foram relatados 15 tipos de chás de fitoterápicos, sendo que o hibisco foi o mais consumido, 36% dos indivíduos relataram o uso, e o chá verde, o preto e a cavalinha com 16% dos indivíduos. Então, conclui-se que o consumo de chás de fitoterápicos é elevado no grupo de pacientes analisados com doença hepática, gorduroso e não alcoólica e acupamento ambulatorial, sem associação com qualquer característica sociodemográfica e clínica, como idade, sexo, etnia, e ocupação, estado nutricional. Então, diante disso, faz necessário a importância dos profissionais incluírem na prática clínica a investigação detalhada sobre o consumo de chás de fitoterápicos e o alerta aos possíveis efeitos adversos. Essas são as referências. E obrigada! 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 Obrigada!